Olá, ouvintes da Rádio Mundial, que carinho está aqui, final de ano, todo mundo planejando agora as festas, muita gente também planejando o que deseja para o ano, e é isso aí, a gente vive assim, quando a gente estiver vivo, a gente tem esperança que as coisas melhorem e a gente tem que ter sempre isso dentro de nós, e hoje a gente vai bater um papinho exatamente sobre isso, quero conversar um pouquinho com vocês, mas daqui a pouquinho eu vou estar atendendo aos ouvintes da rádio, se vocês quiserem estar ligando para cá, 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490, dizer para vocês que eu também estou na live, no face da Rádio Mundial, se vocês quiserem estar entrando lá, curtir, fazer seus comentários, e eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente inicia o nosso programa. A boca do justo profere sabedoria, e a sua fala conforme a justiça. Salmos 37, versículo 30. Existe uma oração muito linda, que eu amo essa oração, e eu acho que essa oração é muito profunda. Quando a gente pede a Deus para conceder serenidade, para que a gente possa aceitar as coisas que não podemos modificar, a gente pede a Deus coragem para modificar aquelas que podemos, e muita sabedoria para distinguir uma das outras. Então, é uma oração milenar, que na verdade não é milenar, mas ela é universal, ela está no mundo todo, essa oração. E ela faz parte aí de muitos órgãos que trabalham com a A, instituições que trabalham com pessoas que têm dependência química, e outras também que utilizam essa oração, e que ela é muito linda, essa oração, porque ela fala muito, ela é muito profunda. Porque quando a gente pede a Deus, nessa oração, há três pedidos que a gente faz a Deus. Esses três pedidos que a gente faz a Deus, são pedidos profundos, que a gente não tem noção do que são esses pedidos. Porque quando você pede sabedoria, você está pedindo discernimento, você também está pedindo intuição, também você está pedindo que você consiga enxergar, você está pedindo tanta coisa. Porque muitas vezes a gente tem que aceitar o mundo como ele é, a gente não consegue mudar o mundo. A gente não consegue fazer com que ele fosse aquilo que a gente gostaria que fosse. Muitas vezes a gente precisa estar lidando com as adversidades, estar lidando com os problemas, estar lidando com aquilo que você não consegue transformar, não consegue mudar, mas você tem que saber lidar bem. Ou aquilo que você realmente pode transformar, mas não sabe o momento de transformar, não sabe o momento de tudo, porque tudo tem a tua hora, tudo tem o seu momento. Então, a serenidade nós temos quando nós estamos em paz com a nossa alma. É um estado de espírito que acalma, pacifica, tranquiliza. Essa é a serenidade que a gente precisa. E quando a gente busca isso, a gente busca o nosso equilíbrio, a gente tem que buscar... É como eu sempre digo aqui na Rádio Mundial, e sempre digo para vocês quando a gente faz o sagrado, falando de axé, é ter um encontro com a gente mesmo. A gente precisa do equilíbrio. É quando a gente tem esse encontro com a nossa essência, com a nossa alma, é que a gente consegue estar bem, porque a gente não pode estar mal resolvido, porque a gente não consegue essa paz de espírito, a gente não consegue essa calma dentro de nós. E nós temos coragem quando temos certezas, quando a gente tem crença, a gente tem fé, a gente acredita. Isso é coragem. Então, até tem uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo escreve, Quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando a gente muitas vezes pensa que está fraco, talvez seja o momento de que você busque algo dentro de você, que você até nisso, muitas vezes, a gente erra. A gente acha que a gente está sempre fraco, a gente acha que a gente às vezes está despreparado. E muitas vezes a gente está forte, a gente não percebe. Muitas vezes falta algo que você tem que buscar, porque é dentro da espiritualidade que você vai buscar, para que você tenha esse encontro com você mesmo. Porque você não está buscando algo que está fora de você. A gente busca algo que nos faça bem, que a gente possa sentir e que possa tocar nosso coração, mas muito está dentro de nós. A gente trabalha a energia que a pessoa já traz. Quando a gente fala orixá, ori é cabeça. Orixá remete à nossa própria essência, à nossa própria alma. Porque cada um tem a sua energia, e cada energia é individual, ela não é coletiva. Nós trouxemos a nossa ancestralidade, nós trouxemos aquilo que a gente precisa cuidar, e cada um tem que tomar um remédio diferente do outro. Não é o mesmo remédio que um toma, espiritual, que o outro deve tomar. Não é a mesma receita, não é a mesma bula. A gente muitas vezes tem que ver cada energia, é uma energia diferente. E quando a gente fala de sabedoria, porque na oração ele pede, ele pede ali serenidade, ele pede coragem, e ele pede sabedoria para distinguir uma da outra. O que ele pode mudar, o que ele não pode mudar, ele pede sabedoria. E sabedoria vem da sua conexão espiritual, do entendimento que você tem da sua intuição, de você começar a ter a evolução que a gente tanto fala aqui, a ter aquilo que você sente dentro de você. Porque quando você começa a sentir dentro de você, você começa a ser sábio, você começa a ter sabedoria. Todas as situações que você vive resultam em sabedoria espiritual se você tiver condições de atê-las. Porque muitas vezes você não está, você fica confundido, você fica preso numa situação que você pensa que é, você pensa aquilo, você pensa muitas vezes. Às vezes você está sentindo que tem algo estranho, mas você não consegue tirar da sua cabeça. Porque nós, muitas vezes, nós somos, a gente tem força. Mas tem momentos na nossa vida que a gente se sente muito fraco. E tem momentos na nossa vida que a gente pega uma fraqueza espiritual tão grande, que eu costumo chamar de anemia. E é nesses momentos que a gente busca a espiritualidade. É nesse momento que a gente não pode estar sozinho. que a gente precisa buscar uma orientação, uma orientação numa mesa de jogo, uma direção. Muitas vezes o orixá está ali para te dar uma palavra, para te trazer uma palavra. Às vezes, numa mesa de jogo, você pode não resolver e nem solucionar os seus problemas. Mas quando você descobre os seus mistérios, você já está com meio caminho andado. Você já se... Parece que tranquiliza a tua alma numa mesa de jogo. Apazigua você, traz uma paz para dentro de você. De saber que muitas situações que você até então está tão perturbado, de muitas situações que está te afetando profundamente, elas podem ter solução. Elas podem ter... Ali você pode estar trabalhando para que você transforme também. Você pode estar trabalhando para que aquilo se modifique. Porque tem muitas situações, gente, que é ancestral. Tem muitas situações que a gente não muda. Mas tem muitas situações que a gente consegue trabalhar dentro de nós. A gente consegue se superar. A gente consegue... Felicidade é um estado de espírito, como eu sempre digo aqui. E quando a gente tem um estado de espírito, que as coisas em nossa volta, não toca tanto a gente, e que parece que a gente consegue lidar com tudo e colocar tudo no seu devido lugar, a gente consegue resolver tantas situações. Porque, às vezes, um probleminha tão pequenininho, você consegue resolver sem te tirar a paz, sem te tirar o sono, sem te te perturbar, criar tantas perturbações na tua cabeça. A vida é da forma que a gente consegue enxergar. E a vida é conforme a gente consegue lidar com a vida. Para muitos, a vida é triste, a vida é dolorosa, a vida não está funcionando, as coisas não conseguem se ajeitar, a vida não tem prumo. Para outros, a vida tem sido uma forma da pessoa aprender a lidar com ela, a vida tem sido um aprendizado. Muitas vezes a gente consegue se superar. E a vida... A gente troca a capa, a gente troca a roupagem, a gente troca a energia, a gente muda o tom da vida, o tom da... A cor, né? Porque, muitas vezes, você está numa situação que está tão... difícil, que você se vê numa situação difícil, numa situação complicada, que você perde o tom, você começa a ficar dormente, parece que ninguém te enxerga, mas você precisa acordar isso dentro de você. A gente precisa sempre acordar, para a gente poder ter discernimento, ter serenidade, ter sabedoria. E isso, muitas vezes, a gente precisa da religião, sim. A gente precisa da fé, sim. A gente precisa da crença, sim. Porque, quando a gente busca, na nossa essência, na nossa alma, a gente busca a evolução, né? A gente busca estar bem, tirar essa anemia, tirar essa tristeza, tirar esse vazio que muitas pessoas... As pessoas convivem com o vazio dentro delas, com a angústia, que vira e mexe aquela dorzinha, que parece que vira e mexe está dentro de você. Vira e mexe, você sente aquela dor. Você não sabe por quê. Às vezes, você tem momentos que você podia estar bem e você não consegue estar. Tem momentos que você poderia estar feliz e você não consegue. Parece que aquilo vai prendendo você, aquilo não vai deixando você ficar bem. E não há situações pior do que as emocionais, pior do que as espirituais. É aquela que uma está ligada à outra, mas você não consegue desvincular, porque você fica com a mente fraca, você fica com a cabeça fraca, você já se entrega no negativo, aí começam a vir os pensamentos de que você não é capaz, você não tem força, você não vai chegar lá, porque nós temos a voz do positivo e nós temos uma vozinha dentro de nós que é a do negativo. É essa que a gente tem que tirar de perto de nós. É essa que a gente tem que deixar para lá. É o nosso subconsciente que é aquela vozinha que diz assim, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. E aí você diz, eu vou, porque eu quero e eu preciso, eu tenho fé e eu acredito. Mas tem aquela vozinha que chega dentro de você e fala assim, não, mas para que tudo isso? Para que você está fazendo isso? Não vai resolver nada. E essa voz vai tomando uma forma, vai tomando uma forma tão grande dentro de você, ela vai te tomando, que se você deixar, você não consegue fazer nada. Você vai dando vazão ao negativo e tem gente que é tomada por ele. E você chega perto da pessoa, e você passa até mal, porque a pessoa só pensa o outro lado da história. Ela não pensa, ela não consegue achar um positivo dentro de nada da vida. Ela não consegue achar nada bonito. Tudo tem um tom diferente, tudo tem uma cor diferente, ela consegue ver tudo. Para ela, tudo é perturbador, para ela, tudo é estranho, para ela, tudo é monstruoso, para ela, tudo é difícil, é complicado. Então, tem pessoas que chegam na minha mesa de jogo e falam, eu estou cansada, minha vida não sai disso, parece até que, sabe, eu estou, entra ano, entra ano, passa ano, eu não saio, a minha vida está uma, eu estou numa situação muito difícil, não acredito que venha melhorar. A pessoa ainda diz isso. Muitas vezes a pessoa perde até aquela crença, aquela fé, ela perde a esperança, ela fica desesperançosa. Então, eu estou aqui para dizer para você, está tudo dentro de você mesmo. A partir do momento que você bota o primeiro pé, dá o primeiro passo, você sai dessa situação cômoda que você está, aí não nasce nada, aí não brota nada, aí você não vai ter, não vai colher nada, absolutamente nada, e você tem que fazer a diferença, e você tem que começar a mudar a sua forma de lidar com você mesmo, e muitas vezes te dá a chance de ter fé, te dá a chance de abrir teu coração, porque Deus não bate em porta fechada, né, a espiritualidade não vai entrar aonde ela não é permitida entrar. se você não se abrir e não começar a enxergar, você não vai ter a sabedoria, você não vai ter a serenidade, você não vai ter, você não vai conseguir enxergar absolutamente nada, né, porque o que a gente pede é isso, é a sabedoria, a serenidade, a gente precisa distinguir uma coisa da outra, a gente precisa saber a diferença, saber lidar com a nossa própria energia, né, e isso está dentro do que a gente fala aqui sempre. Queria dizer para vocês que o meu telefone, eu estou atendendo o pessoal do interior tem me ligado muito, as pessoas pensam que não funciona por WhatsApp, funciona muito a consulta sim, porque eu pedi, a boca do Ibo, que é o Exu, eu pedi a ele essa licença, essa permissão, porque eu venho da religião muito antiga, e a religião muito antiga, eles não gostam muito disso, né, mas tem funcionado, tem dado certo, então, eu atendo por WhatsApp, meu telefone é 0 operadora 11, 9, 8419, 5090, vou dizer de novo o meu telefone, 0 operadora 11, 9, 8419, 5090, é feito sobre depósito bancário, as minhas consultas não são caras, e quero dizer a vocês que eu também estou no metrô saúde, né, então assim, é a linha azul, é uma das linhas mais antigas de São Paulo, você consegue chegar rápido, e assim, eu estou uma quadra do metrô, então eu posso estar atendendo você presencial também, então, se vocês quiserem estar marcando consulta, agora para o final do ano é sempre bom a gente fazer uma consulta, a gente consultar o oráculo, saber a previsão do ano, saber quais são as probabilidades de você se dar bem, das coisas acontecerem na tua vida, sua saúde, para você não ser surpreendido pelo negativo do ano, não ser surpreendido pela, muitas vezes, por situações que você fala, poxa, eu podia ter feito alguma coisa antes para evitar, né, eu podia ter corrido antes para evitar, e a gente evita sim, quando a gente consegue abrir o coração e começa a buscar, saber, a buscar entender, né, o entendimento, como a gente está falando aqui agora, a gente tem coragem, como diz na oração, a gente tem serenidade, como diz na oração, e a gente também tem intuição, sabedoria, né, para distinguir uma da outra, e saber lidar com os problemas e com as adversidades da vida, é isso que a gente busca o tempo todo, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero compromisso com a religião, mas eu não estou chamando ninguém para ter compromisso com a religião, eu estou chamando você para descobrir tua energia, para descobrir seus mistérios, para saber para onde você está caminhando, e você tem que ter, simplesmente saber, distinguir uma coisa da outra, e abrir teu coração para ter fé, porque muitas vezes você vai ver que o jogo não vai falar com você, não tem como o jogo não falar com você, né, o orixá vai te falar, vai te trazer uma mensagem, é isso aí, dizer para vocês que eu estou sábado, às três horas da tarde, aqui na Rádio Mundial, consagrado falando de Axé, a gente também faz aí, atende os ouvintes, bate um papo legal, toda terça-feira, às duas e meia, né, a gente tem aí o programa, e às quintas-feiras, às duas e meia da tarde, eu também estou aqui na Rádio Mundial, atendendo vocês, já tem gente na linha, alô, Alô, Axé, 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 minha filha, obrigada pela mensagem, viu? Obrigado você, maravilhoso, assim, a gente se desperta mesmo, a gente precisa nos encorajar, é verdade, minha filha, Ah, eu queria uma orientação, fazendo a minha pergunta, é sobre minha vida sentimental, eu estou num relacionamento, vai fazer cinco anos, eu gosto muito dele, sinto que ele também tem um sentimento verdadeiro por mim, só que eu quero mais, eu quero, vai, ficar ao lado dele, a gente viver uma vida junto, que seja morar junto, construir uma família, quero saber se isso vai acontecer, e se vai demorar. Qual o seu nome completo? Viviane dos Santos, data do seu nascimento? 18 07 78 Tem caminho, sim, para acontecer, é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa que tem o coração muito bom, às vezes, a única coisa que ele precisa melhorar um pouquinho, é que às vezes, o próprio caminho dele, dá umas travas, parece que dá uma inconstância no caminho muito grande, mas existe caminho, porque ele tem um coração bom, ele tem boa intenção, ele tem sentimento por você, mas tudo só vai acontecer com o tempo, e você vai ter que ter um pouquinho de paciência com ele. Esse acho que é o meu problema. É, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes, o problema não está com você, o problema às vezes está com o outro, e a pessoa não pode, a pessoa não pode ser mal resolvida, e muitas vezes ele fica mal resolvido com ele mesmo. É. E aí isso... Até ano que vem acontece, pai? Hã? Pro ano que vem, pelo menos acontece? Ah, acontece sim, acontece sim, só que você vai ter que ter paciência com ele, porque ele passa uma fase bem, e tem fases que ele passa difíceis com ele mesmo. É verdade. Viu? Tem fases que ele parece que ele se abstrai um pouco das coisas perto dele. Ah, tá. Mas é dele, não é uma coisa com você. Sim. Sabe? É dele. Tem época que ele está assim, mais pra ele, mais quieto. Entendi. Tá? Mas tem caminho, ele tem sentimento por você. O que diz que tem caminho num jogo, quando o oráculo fala, é quando existe sentimento entre uma pessoa e outra. Ele tem sentimento por você sim. Tá? E vai com calma com ele, por causa do temperamento dele. Sim. Tá bom? Mas pro ano que vem a gente realmente se assume, então, fica junto de verdade. Tem caminho, vai acontecer sim. Você só tem a paciência. Tá. Sair de perto dele, você não vai. Tá. Se eu tiver só uma dúvida, pai, eu tenho vontade de fazer alguns banhos, né, de limpeza, alguma coisa. Uma vez, eu escutei você falando que uns podem fazer fervida, outros não. Eu posso ferver ou não? Pode. Pode ferver. Não é que... É porque banho quente que a gente fala, são tipo de ervas. Por exemplo, a pessoa que tem relacionamento, tem gente que vai lá e compra banho de sete ervas lá na casa de umbanda lá. Só que tem gente que não pode com banho de sete ervas, porque quando a pessoa quer ter uma vida conjugal, quer ter encanto, não pode tomar banho de guiné. Não pode ter guiné no corpo, não pode entrar guiné. Porque isso eu aprendi com o povo velho do Opo Alfonjá, com o povo velho do Engenho Velho, não é com gente nova que está entrando na religião agora, não. Eu aprendi com gente que morreu com cem anos de idade, que foi meu pai, a genoa Miranda Rocha. E ele dizia que quando a gente toma banho de guiné, algo que vai guiné, não é bom para relacionamento, não é bom para quem é casado, para quem está no par, não pode tomar, não é legal. É uma erva muito boa, mas não é legal essa folha para quem tem relacionamento. Tá? Então é isso que eu quis dizer. Alô? Oi? Pois não? Oi, eu estou aguardando. Qual é o seu nome? É Ana Paula. Ana Paula do quê? É Ana Paula Pinheiro. É data do seu nascimento? 27 de 2 de 1972. O que você quer saber, minha filha? Na verdade, eu gostaria de saber do meu marido. Qual o nome dele completo? Humberto Vicente dos Santos. Data do nascimento? 11 de 10 de 1970. O que você queria saber? Financeiro. Se a empresa dele vai prosperar. Olha, tem tudo para acontecer. Tem tudo para dar certo. O problema dele é a cabeça dele que muda muito, às vezes. Às vezes, ele é uma pessoa firme e determinada. Em outros momentos, ele mesmo traz o pensamento negativo para ele. É bem assim mesmo. É. Tem momentos que ele está muito firme com as coisas e tem momentos que ele está balançando nas coisas. Ele não acredita. Tem hora que ele fala que vai fazer, vai acontecer. De repente, ele estagna, não faz mais nada. Exatamente. Ele precisa cuidar. Ele está esperando pelos outros. A energia dele muda. A gente precisa cuidar é disso. Quando a gente sabe que a gente é inconstante, que a nossa energia muda, a gente precisa cuidar. Porque se a gente não cuida, o que acontece? Uma hora vem a bomba no momento que você está fraco. aí você não consegue, você se perde. Porque se vier a prova no momento que você está enfraquecido, você se perde. É isso aí. Mas tem tudo para acontecer sim. Eu quero dizer meu telefone, 0 operadora 11, 9, 8419, 5090, dizer que eu atendo no interior, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba, Limeira, São Roque, a gente atende aí pelo WhatsApp, é sobre depósito bancário. As minhas consultas não são caras. Dizer que também atendo aqui em São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, eu estou aqui no metrô Saúde, é uma quadra do metrô, vocês podem estar indo. E quero dizer que sábado estarei tocando na minha casa, mas eu só recebo as pessoas que se deixarem nome completo e deixar o contato no WhatsApp. Tá bom? É às 19 horas no sábado. Tem mais gente na linha? Alô? Alô, tudo bem, pai? Tudo, minha filha. É a Evelyn que está falando aqui do Campo Limpo? Olha, tem condições que o jogo me dá um conselho? Assim, eu sou uma pessoa de muita fé, tenho muita espiritualidade, mas eu gostaria realmente de uma palavra do jogo, porque eu estou numa fase meio assim na minha vida. Qual é o seu nome completo? Evelyn Souza. data do seu nascimento? É 27 de 10 de 68. Você queria uma orientação para quê? Uma orientação para a minha vida. A primeira coisa que eu te falo é você se fortalecer um pouco, porque a sua cabeça está muito fraca, às vezes você fica enfraquecida demais. Você sabe quando uma pessoa, você sabe um balãozinho quando ele fica vazio, ele murcha? Você fica se sentindo assim, é como se você ficasse mais frágil, você está se sentindo muito frágil. então você precisa cuidar da sua energia, cuidar de você primeiro, porque caminho você tem, minha filha, você tem muito caminho na tua vida, tem muita coisa boa que pode acontecer aí. Sim, eu me sinto muito grata, realmente, mas é por aí, vai, continua. Mas às vezes você enfraquece, quando você enfraquece, você não tem, você não tem, você perde a força nas coisas, e as coisas acabam enfraquecendo perto de você também. Tem que se cuidar, depois você marca uma consulta comigo, para você vir até a mesa de jogo para a gente conversar. Combinado. Tá bom? Quero dizer meu telefone, é 0 operadora 11, 9, 8419, 5090, estou atendendo por WhatsApp, se vocês são do interior, é sobre depósito bancário, e as minhas consultas não são caras, e aqui em São Paulo eu estou no metrô Saúde, né? Quero agradecer a vocês e dizer que sábado às 3 horas da tarde eu estou aqui consagrado falando de axé. Motumbá, motumbaxé. Uso é bem.